Vocês já se perguntaram onde assistir todos os episódios de Boruto dublado? É isso mesmo, como sabemos galera, recentemente na Netflix temos aí 3 temporadas de Boruto dublado. É isso mesmo, a terceira temporada aí contando até o momento com o episódio 50, que é aí do exame Chunin. Então assim, é algo bastante envolvente, é um momento aí digamos, crescimento de Boruto do anime, que muitas pessoas só falam que começa um Boruto depois do episódio 50. Então eu vou estar falando aí mais a respeito aí da dublagem de Boruto nesse vídeo. Mas antes de mais nada galera, eu peço que vocês aí deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes e principalmente aí sobre Boruto. Beleza? Galera, a meta de likes é de 200 likes e de 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí podem estar me ajudando a bater essa meta. Finalizando o mês de maio galera, eu quero finalizar aí com 35 mil inscritos. Então assim, todo mundo vai se inscrevendo e compartilhar com seus amigos. E se você quer ajudar o canal com alguma contribuição, aí galera, do lado de compartilhar tem um coraçãozinho com um cifrão escrito obrigado. É só você lá apertar e ver aí a oferta que você quer dar para o canal de 2, 5, 10 ou até mesmo 50 reais. Um obrigado aqui vai ajudar muito, muito, muito o canal a melhorar meus vídeos, minha edição, comprar uns equipamentos novos, comprar aí no caso um microfone novo, um computador novo, um mouse novo, enfim. Vai estar ajudando na parte estrutural aqui do canal do Bucky. E antes de mais nada, de começar o vídeo, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior. Um salve para o Luca, um salve para o Doom Park, para o Marcos Vinicius, para o Kawan VF, para o Geomei Himejima, para o Teltazone, para o meu amigão aí VWNet, que tem um canal muito maravilhoso e sempre comenta. Para o Claudio Canamari, para o Dudu, para o Tevok, para o KonohasFF, para o Naruto123, para a Lana San, para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para o Júnior da Rosa Júnior, para o Hércules, para o Cristiano Alves, para o Louco Biel e o último aí Leonardo Fonseca. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só deixar aí seu nome e uma hashtag escrita Canal do Bucky, tudo junto. E lembrando, quando bater 30 mil inscritos, eu vou estar divulgando uma pessoa aqui do canal que tem um canal no YouTube, independente dos seus inscritos, também independente do seu conteúdo que você está divulgando. Na descrição, vou deixar aí meu Instagram, arroba Canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo aqui no canal, posto lá no Instagram. E também meu Instagram pessoal, que é arroba on the line Gleison Rodrigues, tudo junto. Que aí é o meu Instagram pessoal. E finalizando com os recados, eu vou deixar também o meu grupo do WhatsApp. Aí, o quarto grupo do WhatsApp do Canal do Bucky. Lá você pode divulgar seus vídeos do seu canal. Também você pode falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo também do Instagram. Beleza, galera? Então, não esquecendo aí, 30 mil inscritos. Vou aí estar divulgando uma pessoa aqui no canal, mostrando o canal dela. 40 mil inscritos, eu vou divulgar 3 pessoas. Basta você se inscrever, compartilhar e também ativar o sininho. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como sabemos, temos até o momento 50 episódios de Boruto dublado da terceira temporada. O que tudo indica aí por essa leva aí de One Piece, que ele divulgou bastante levas de episódio. E até julho desse ano, eles vão ter aí mais arcos para adaptar dublado na Netflix. A Netflix não mediu esforços e está fazendo também, galera, com Boruto. Você não ouviu errado. Eles estão fazendo mesmo a dublagem com Boruto. Tivemos informações aí vazadas que também aí a Warner, ela está aí trazendo Boruto para sua plataforma de streamer. Porque ela quer aí abranger bastantes animes. E Boruto está relacionado a um deles. E no caso, eles não querem só trazer 50 episódios como fez a Netflix. Eles querem reforçar bastante para no mínimo esse ano trazer aí em torno de 150 episódios. E são dublados. Então, assim, temos que esperar muita coisa em relação a nisso. Acredito, galera, que até aí o final do mês que vem, o final de junho, teremos informações concretas a respeito disso, dessa informação vazada sobre Boruto dublado. E se tivermos aí a dublagem confirmada, teremos aí 150 episódios de Boruto dublado. E seria muito, muito gratificante, galera. Porque atualmente temos aí 250 episódios de Boruto. Então, assim, é bastante episódios. 250, 251. É bastante episódio dublado. Já pensou aí, até o final desse ano temos 150 episódios de Boruto dublado? Só vai faltar aí, galera, 100 episódios para termos aí o acompanhamento desse momento de Boruto. Então, assim, vamos ficar ligados nesse segundo semestre, galera, a respeito da Netflix, de Boruto e também da Warner. Então, aí, no caso, se acontecer aí a dublagem, será aí de 150 episódios. Eles até deram um nome, galera, no caso aí da Warner, que é, no caso, o anime. Então, assim, eles estão focando bastante em anime nesse conteúdo por causa da Netflix, dessa plataforma aí de streamer Netflix. Então, assim, galera, temos aí que esperar bastante relacionado a essas novas temporadas, a finalização da terceira temporada, o início da quarta temporada de Boruto dublado, a finalização, como eu disse, da terceira temporada de Boruto dublado, a quinta temporada de Boruto dublado, para estar isso finalizando. Mas vamos focar assim, galera, esse segundo semestre de 2022, vamos focar aí na continuação da dublagem de Boruto. Aí vocês me perguntam, Buck, e se lançar aí no segundo semestre aí de 2022 essa dublagem de Boruto? Só vai passar na Netflix, na Warner, onde que vai passar? Bom, galera, quando for passar, vai passar em três plataformas. O Warner, Netflix e também a Crunchyroll. Então, vai ser nessas três plataformas que vai passar Boruto. Buck, eu não tenho aí nenhuma dessas três plataformas paga, onde eu posso assistir. Galera, eu recomendo a vocês o Better Anime, que está lá para vocês também utilizarem. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.